Vamos declarar que o nosso Deus é grande, Ele é fiel. Irmão, pra mim que não enxergo nada, sou deficiente visual, consigo louvar e tocar sem nunca fazer aula, o que eu falo? Eu falo que Deus é grande, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então vamos adorar nessa noite em nome de Jesus. Isso, aplauda Ele, porque Ele merece. É pra Ele, é pra Ele. É Ele que faz essas coisas. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, essa banda abençoada, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar. Oh, glória a Deus. Aleluia. É pra Ti, Jesus, toda a honra e toda a glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Declaro nessa noite. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Que coral lindo pra Ti, Jesus, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Tremer com Sua paz, tremer com Sua paz, tremer com Sua paz. Declare. Quão grande é o meu Deus, cantarei igual. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Aleluia. Olha como ele é tremendo. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos não te veem, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, somente o seu Senhor, o exílio do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei Oh, grande é o meu Deus Eu cantarei Oh, grande é o meu Deus Aleluia É pra Ti, Jesus Toda honra, toda glória Oh, grande é o meu Deus É santo, Senhor Oh, grande é o meu Deus Eu cantarei Oh, grande é o meu Deus Tudo só te ver Oh, grande é o meu Deus Aplauda o Senhor Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Deus abençoe Amém Amém Amém